E aí 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 Ora Boas youtubers De volta então para mais um vídeo Mais um episódio desta série de FM 22 com o Benfica Estamos de volta então para mais um episódio Mais seis jogos Vamos jogar então o Sporting em casa para a Liga Em casa com o Firenze para a Liga Fora com a Vitória Em casa com o Bolonenses para a Taça de Portugal Sexta eliminatória E Bolonenses também para a primeira Liga Para a Liga aqui com a jogar fora E aí depois terminamos com o Ray Lavo A jogar em casa para a Liga também Ora Eu já não gravo Há alguns dias né Já não gravo há alguns dias Vamos ver se isto Está bugado ou não Bom dia Bem Estamos de volta Tive que reiniciar o jogo Me pergunta Estava aqui empancado Não consegui andar para o lado nenhum Estava a dizer que já não jogo há alguns dias Já não sei bem Em que situação é que estamos Filipe Cristalzinados Vamos convocar o Vinha Mais Mais Nem sei Nem sei Hervé Hervé Halyards Hervé Halyards Bora Vamos avançar Aqui para a tabuá assim Vamos jogar com o grande Sporting Para a Liga Estamos em terceiro O Porto ganhou O jogo deles E o Braga está em primeiro Como antes um jogo Portanto Está complicado né Está complicado Já não me recordava Que estávamos em terceiro Neste momento Mas pronto Estamos numa Numa saga Vitoriosa Vamos ver se continuamos Aqui frente ao Sporting Estamos há dois meses Só a ganhar Bem chegamos a intervalo 0x0 Não houve um único lance Podem ver aqui Que o Sporting tem mais 5 Tem 5 derramados Nós temos apenas 2 Está muito difícil de chegar lá Mas de qualquer forma Ainda não mostrou um único lance Da partida Nenhum lance de perigo Vamos lá A segunda parte Modificamos aqui a situação Bem Estamos prestes a chegar ao final do jogo 91, 92, 93 E cá está Chegamos ao final E vamos empatados 0x0 O Sporting na segunda parte Fez apenas 1 remate Nós fizemos 8, 9 9 remates Eu acho Tínhamos 2 na primeira parte Fizemos uma segunda parte Muito melhor Apareceram alguns lances Mas mesmo assim Não deu para 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 ganhar o jogo E acabamos empatados 0x0 Contra este Sporting Começamos O episódio é com o empate É com o Sporting Não foi um resultado mau Mas não deixa de ser Mais um empate Bem estamos de volta Vamos jogar aqui Frente ao Feirense Continuamos aqui em terceiro Feirense tem décimo quarto Vamos lá ver Vamos lá ver o que é que vai acontecer Aqui Deve fazer aqui alterações Vamos jogar Pronto O nosso segundo Médio centro defensivo Vai jogar aqui do lado Ele também joga bem Porque o Bichet E todos os outros Que eu retirei Estavam cansados Isto de jogar Jogo a jogo Muito perto uns dos outros É mais complicado Portanto Decidi trocar alguns Dos jogadores Que jogaram no jogo anterior Ui Que grande a golo Que grande a golo Ela ia até marcar De pé esquerdo De livre direto Um 0 aos 23 minutos Bem chegamos a intervalo A ganhar por uma bola a 0 Dei remato contra 4 6 deles à baliza E temos de ganhar Com o golo de Elliot A uns 23 minutos Lumba Bem jogado Nusa a fazer o golo De pé esquerdo Com assistência de Pinha A uns 53 minutos Lindo 2 0 Lumba Bolechado lá para dentro Álvarez Com mais uma assistência de Pinha 3 0 aos 55 Caraca 3 minutos depois Foi logo o terceiro golo A aparecer Bem termina então o jogo Ganhamos 3 0 ao Feirense Uma boa vitória Para nós 20 rematos Contra 3 ou 4 O que é que foi Grande vitória E Ficamos em segundo Passamos para segundo Na liga Porto passa para quarto Porto tem menos de 2 jogos E o Braga consegue estar com menos de 2 jogos E mais um ponto que nós Este Braga está com 14 vitórias e 4 empates Incrível Incrível a época deste Braga Surpreender aqui Todos os possíveis campeões E agora vamos jogar contra Contra o Vitória Contra o Vitória Bem estamos de volta Vamos jogar aqui Frente ao Vitória Na casa deles Entretanto o Porto ganhou 4 a 1 O Braga Empatou 0 a 0 Com o Sporting Portanto perdeu aqui 2 pontos E mesmo assim Está à nossa frente Com mais 2 pontos E com menos 1 jogo Portanto Mesmo que ganhe o jogo Em trás fica com 5 de vantagem Portanto Não está fácil De chegar lá Ao primeiro lugar Este ano Bora lá Já estive aqui a fazer As alterações O Álvares É o único jogador Que vai terminar Contrato agora No final da temporada Portanto Cerca de 5 a 6 meses De contrato É o que ele tem Já tem Tentado de tudo Para que ele assinasse contrato Mas não dá Portanto Vamos tentar vendê-lo Nesta janela de transferências Para ver se ganhamos dinheiro com ele Tendo a ganhar ainda E uns 60 milhões Para aí 60 ou 70 milhões Seria espetacular Ah entretanto Mococo Que já foi da nossa equipa Há uns anos atrás Foi vendido do Chelsea Para o Real Madrid Por 150 milhões Acabámos por ganhar Acabámos por ganhar Se não me engano 30 milhões 27 milhões e meio Mais 1 milhão e meio Portanto Ganhamos aí uns trocos Por uma transferência De um jogador Que já vendemos há alguns anos Com aquela cláusula Que nós Lhe metemos De 50% Percebe? Na próxima transferência Nós conseguimos então ganhar Valor nessa transferência De 150 milhões Ganhamos 27 e meio Mais 1 milhão e meio O que é muito bom Pronto Basicamente é isso Acho que foi uma coisa que aconteceu Off camera Portanto vamos lá Vamos jogar contra o Vitória E vamos tentar aqui A Vitória Para nós neste caso Vitória que está em 4º lugar Portanto Vai ser um jogo aqui Muito complicado Certamente Mas temos intervalo empatados Já fiz aqui uma alteração tática A ver se a coisa vai ao sítio Mas mesmo assim Está difícil Está muito complicado Vamos ver o que é que espera aqui A segunda parte Vamos ver o que é que espera aqui A segunda parte O penalti aos 90 minutos Aqui a salvar a derrota Isto é se eles marcarem Deve ser o Reza ainda a marcar O Hugo Félix Tem que marcar Ai Gol do empate 91 minutos Gol do empate Por Hugo Félix Hoje 91 Vamos acabar por perder pontos Mas Sempre não é uma derrota Bem Ainda tivemos sorte Neste final de jogo Meu Deus 87 minutos Levamos aqui o golo No 0 E depois aos 91 Surge o penalti Milagroso Que nos dá o empate Mas pronto Não deixa de ser uma desilusão Este empate Mais um empate Mais uma perda de 2 pontos E E é assim que vamos para dentro de terreno É assim que vamos para dentro de terreno Ainda não vai ser agora Que vamos Chegar ao primeiro lugar Bem Estamos de volta Vamos aqui jogar contra O Belenenses Desta vez para a Taça de Portugal Sexta eliminatória Centro em erro Vou só ter aqui Trocar o guarda-redes E pronto Alterações Filipe Cruz de volta ao 11 Finalmente Veríssimo também A Brenda Williams Gavi Rafael Luiz Hugo Félix Paulinho Tomás E Fernandes Toda a gente de volta ao 11 E a troca ali do guarda-redes também Porque o guarda-redes ali O Panchenko É o guarda-redes das Taças Portanto vamos manter assim Equipa titular Frente desta equipa Do Belenenses Ui Esquece-me de falar com o avançado Individualmente Mas acho que não vai influenciar muito O Braga entretanto Já se qualificou Para as meias-finais Nós O Porto E o Sporting Estamos então Em disputa A ver se passamos As meias-finais Bem Tomás de cabeça 3 minutos 1-0 para nós Muito bom Muito bom Bem lindo Fernandes Consistência de Tomás Aos 4 minutos 2-0 Meu Deus Que início Meu Deus do céu 13 minutos Fernandes Com mais um golo Assistência de Paulinho E 3-0 Aos 13 minutos Meu Deus 3-1 Reduz aqui o Bolonense Em cima do intervalo Aos 46 minutos E o Bolonense aqui Conseguiu fazer o golo 3-1 Bem Termina então o jogo 3-1 Um resultado feito Até aos 13 minutos Marcamos 3 golos Aqui em pouco menos De 10 minutos E depois Até ao final do jogo Não fazemos mais nada Os 4 golos Foram na primeira parte E Vemos o intervalo E depois mais nada Portanto É isto É isto Uma vitória para Donz É o que interessa O que interessa é ganhar Neste caso Foi para a taça O Sporting ganhou em penaltis E o Porto ganhou 3-1 Também É a meias-finais Estávamos à espera É as meias-finais Estávamos à espera Fernandes com 2 golos Muito bom Provavelmente vai-nos Calhar Assim um Sporting Talvez Bem Vamos para nos pôr mais um jogo Desta vez vai ser para a Liga O jogo anterior foi para a taça de Portugal Agora vamos jogar para a Liga Com o Bolonense outra vez Mas desta vez vai ser fora Fernandes está de fora Nas seleções Não sei porquê Não sei por carga d'água Que o homem foi para as seleções Mas pronto Enfim Vamos lá ver aqui Ainda não fiz a equipa Filipe Cruz não pode jogar O homem não tem condições Caracas Nunca mais volta O 11 Para este gajo Martínez Pelo Donson Pelo Feliz Gavi Não tem condições Não tem condições O Félix pelo Alvarez Não Vai continuar assim Bora Siga Só algumas alterações Agora troquei Eu tinha os extremos Os dois extremos Avançados interiores Neste caso Tinha extremo Do lado esquerdo Extremo invertido A apoiar O Paulinho E tinha Avançado interior A apoiar O Tomás Do lado direito Eu agora troquei E coloquei Os dois Em avançado interior A atacar Só para vermos Algumas diferenças Pequenas diferenças Mas penso Que faça a diferença Grande golo Será que fez a diferença Esta mudança tática Mudança de rolo Ali para Para jogar em atacar Em vez de apoiar Provavelmente Provavelmente Isto faz com que eles Dribblem mais Sobre as defesas Adversárias Portanto Pode ter feito ali Um bocadinho de diferença Bem Intervalo Estamos aqui a ganhar Um zero Com o golo de Tomás Um golo muito importante Muito importante É muito importante Ganhamos aqui na liga Estamos com pontos de atraso E estamos com jogos a mais E estamos com jogos a mais Bem jogado Grande bola Grande golo Reza ainda a fazer o golo Não sei se está fora de jogo Ou não Mas com qualquer forma 92 minutos Um zero A dois zero Olha boa validade Bem 2 zero Vai terminar E agora no final do jogo Aqui eu reparei que tinha jogado com o Panchenko Em vez do André Gomes Foi mais um joguinho Mais uma Mais um joguinho com o Panchenko fez Vezes dois jogos com o Bolognese Entretanto Podem ver aqui Estamos com menos dois jogos do que o Braga E com menos um ponto Aliás Contrário Com mais dois jogos E com menos um ponto Meu Deus Este Braga está a fazer uma época muito boa A nossa época Que não está a ser tão boa assim Tomás Um golo e uma assistência Grande jogo Entretanto Deixa-me cá ver Fica a falta aqui o jogo do Rio Apo Portanto Vamos Vamos para isso Vamos para isso mesmo Bem Mas de volta Último jogo do episódio O Braga continua a ganhar Ganhar, ganhar, ganhar Ganhar Estamos neste momento Com os mesmos jogos que nós 22 E com 7 pontos de vantagem 7 pontos de vantagem Meu Deus 7ª temporada 7 pontos de vantagem Não sei Estão a fazer uma época extraordinária Este Braga E nós não estamos à altura Neste momento Não estamos à altura Ganhou o Porto Ganhou o Sporting Empata com equipas grandes Ah Estão lá em cima Estão lá em cima Portanto Portanto Empatou 0 a 0 O Braga ganhou 3 a 2 Continua a ganhar Continua a ganhar Na hipótese Bomba Tomas de cabeça Há 14 minutos 1-0 Bem Boa finalização 1-0 para nós Bomba Tomas com mais um golo Assistência de Álvarez Tinha bem medo do Álvarez O gajo nem quer renovar Acho que vamos para deste jogador E nem o estou a conseguir vender Por valores bons Só transferências De 20 e tal milhões Pouco mais Isso é muito pouco É muito pouco É um jogador jovem Com muito potencial E que já vale Entre 60 a 70 milhões E ninguém dá esse valor Infelizmente Mas que a posição estava a ganhar Por 2-0 Golos de Tomas Assistências de Brandon Williams E Álvarez Aos 14 e aos 18 minutos Os golos Aparecerem Que bem jogado Meu Deus Que bem jogado Quando vejo Os nossos extremos Irem para cima dos defesas A partir daquela gente toda Meu Deus Uma diferença enorme Aquela alteração De apoiar para atacar Meu Deus 3-0 82 minutos E temos a vitória no bolso Bem termina o jogo 3-0 Pontos para nós 3 pontinhos Vamos superiores Ganhamos o jogo Golos de Tomas Muito bom Dois de Tomas E um de Álvarez Vamos continuar a tentar lutar Pelo primeiro lugar O Braga continua a ganhar lá na frente Portanto não podemos fazer grande coisa Brandon Williams Duas assistências E é isto Neste momento Estamos assim 29 jogos Quinto é menos É o Panchen Claro Com 7 Melhor marcador Tomas Com 23 golos 25 golos Com 23 jogos Melhor assistente Hugo Félix Com 8 golos E 9 assistências Na liga Continuamos sempre a perder Desde o jogo Do Braga Para a liga Continuamos sem perder E deve-se estar a aproximar Não é que é mais para a frente Ok Pronto Neste episódio Tivemos então 6 jogos 6 jogos 0-0 Com o Sporting Feirense Ganhamos 3-0 Empatámos o igual Com a Vitória Tivéssemos ganhos Estes 2 jogos Eram mais 4 pontos E neste momento Estávamos a 3 do Braga Mas assim Complicámos um bocadinho Mais a situação Ganhámos 3-1 O Bolonenses 2-0 ao Bolonenses Outra vez para a liga E 3-0 contra o Rio Alves Entretanto Já houve a sorteio Da Taça de Portugal Calhámos com o Porto Meia final da Taça de Portugal Calhámos com o Porto Para o próximo episódio Vamos ter meia final E quem sabe A final da Taça da Liga Depois temos Famalicão Portimonense Porto E feirem-se Provavelmente Serão estes 5 jogos Espero eu Mais a final Da Taça da Liga Ok Basicamente vai ser isto Na Liga Temos com mais um jogo E menos 4 pontos Se eles ganham Ficamos a 7 Incrível E pronto É isto Próximo episódio Temos decisão Da Taça da Liga É o mais importante Acho eu É isto Espero que tenham gostado Mesmo agora se gostaram Subscrevam o canal Se vocês estão subscritos Fiquem um grande abraço E vejo-vos amanhã Para um novo vídeo FIFA E depois de amanhã Para continuar a série de FM Grande abraço